Item 33, processo 48.500, 59.00, 2011, 08. Autorização para ventos de Santo Dimas Energias Renováveis Limitada, explorar a central geradora eólica Ventos de Santo Dimas, localizada no município de São Miguel de Gostoso, no estado do Rio Grande do Norte. Diretor relator, doutor Reive Barros. Em 2 de outubro de 2013, a empresa Ventos de Santo Dimas Energias Renováveis solicitou a emissão de auto-autorizativo da EOL Ventos de Santo Dimas, encaminhando parte da documentação necessária à instrução do correspondente processo, complementada em 16 de janeiro de 2014. Por meio da nota técnica nº 23, barra 2014, de 29 de 1 de 2014, a SCG fez análise do assunto e encaminhou o processo para a deliberação da diretoria, sendo o mesmo amido distribuído em 17 de fevereiro de 2014. A minuta de resolução foi analisada e chancelada pela Procuradoria Geral, é o relatório. Essa análise já foi feita, do ponto de vista jurídico. Trata-se da solicitação formulada pela empresa Ventos de Santo Dimas Energias Renováveis Limitada, para explorar é o Ventos de Santo Dimas com 30 MW de potência instalada e 29,1 MW de potência líquida, sob o regime de produção independente de energia elétrica. A SCG verificou que foram atendidas todas as condições técnicas, legais e fiscais, estando a interessada apta a receber a autórgula de autorização para implantar e explorar esse empreendimento. Em vista disso, recomendou a aprovação da solicitação. A SCG também verificou que a empresa Ventos de Santo Dimas Energias Renováveis faz juiz ao percentual de redução de 50% a ser aplicado a TUSTE e a TUSI, referente à comercialização de energia proveniente das centrais geradoras eólicas, incidindo tanto na sua produção quanto no seu consumo, nos termos da Resolução Normativa nº 77, de 18 de agosto de 2014. Pelo exposto, voto pela emissão de resolução autorizativa, na forma da minuta anexa, que visa otorgar à empresa Ventos de Santo Dimas Energia Renováveis Limitada a exploração Ventos de Santo Dimas e estabelecer o percentual de redução de 50% a ser aplicado a TUSTE e a TUSI, referente à comercialização de energia dela proveniente, incidindo tanto na sua produção quanto no seu consumo, enquanto a potência injetada no sistema de transmissão ou distribuição for menor ou igual a 30 MW. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Procâmbio de Tocritura decidiu por otorgar à empresa Ventos de Santo Dimas Energia Renovável Limitada, por ação da eólica Ventos de Santo Dias, estabelecer o percentual de redução de 50% a ser aplicada a TUSTE e TUSI, referente à comercialização de energia dela proveniente, incidindo tanto na sua produção quanto no seu consumo, enquanto a potência injetada no sistema de transmissão e distribuição ou distribuição for menor ou igual a 30 MW. e tenta...